O mês de abril tem registrado no Piauí uma estatística preocupante. O aumento nos casos de violência sexual contra idosos. Já foram três no total somente nas três primeiras semanas deste mês. Um dos casos que ganhou repercussão na mídia foi o da idosa de 54 anos, moradora do município de Altos, região norte do estado. Ela foi vítima de tentativa de estupro pelo próprio filho. Segundo ela, o filho chegou a tocar em várias partes do seu corpo, chegando inclusive a morder a ponta do seio, até que ela conseguiu escapar e denunciar o caso à polícia. É um morto. Está com três veículos. Tarado. Tarado, depravado, né? É, um tarado, farfado. É doente mental? É nada. Não tem doença nenhuma, a pessoa doente não é daquele jeito não, senhor. Ele está com 12 anos, ele está em São Paulo. Estava lá virado um mendigo. No meio de rua, ganhava dinheiro, tudo que fazia era para trabalhar com essa mergulhça. A senhora mandou buscar ele? A senhora mandou buscar ele? A senhora mandou buscar ele? Foi. Segundo dados da Delegacia da Mulher, em 2012, foram registrados 117 estupros em todo o estado, sendo as principais vítimas crianças e idosos. Para a delegada Vilma Alves, os números podem ser ainda maiores. Eu acredito que muitas estão sofrendo em abrigos, em quartos aí, nos seus quartos aí, no fundo de quintal, em hospitais. Quem pode dizer que não, né? Porque quando um próprio filho, que tem o mesmo suor, o mesmo sangue, a mesma genética, faz isso e que não tem, fará muito mais. Então, é um dado preocupante. Nós estamos no século XXI. Nós temos que avançar mais. As nossas penas para os crimes dessa natureza estão caducas. E eu acredito, eu tenho aqui uma ideia, eu espero que esta ideia tome corpo. é que é da castração, porque é uma pena, talvez, que corresponda a um crime e é de hondo, vulnerável, violento, desumano. E eu acredito, eu tenho aqui, 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 eu tenho aqui,